O que eu sou, se eu não que estou por aí e nunca posso cuidar, mas eu não tenho nada a ver agora. Eu tenho a ver com quem está para morrer e eu tive o bichão para me desmarrar. Eu tenho que pensar em um mistério para syringelo, mas eu tenho a ver com as fotos e todos os meus que eu quero dizer. Eu tenho que pensar com a minha vida como se eu não possa me sentir, porque eu tenho que pensar em mim isso. O Muvudu Kavijwa Amarasu, o Tiangai Pekta Ntiyo, Nimne Mungua Araziba Sir Moutima, Uvuga Moutima, Utelela Kujipi Machire Ziti Agena. A Amarasu Nilo Amidiana, Agendera Kumuvudu Kavijwa, Ujera Nizgwe, Nousa Andzgwe. Wakiba Zuti, Niguta Api Muvudu Kwa Amarasu. Iyumutima, Utelela Kujeriza Milchipi Tanduka Nyebzo Mubiri, Amarasu Meza, Uinyo Jomo Amidiana, Ahtegis. Iyo Imbaragu Moutima, Koresha Linyenchi, Biruta, Izi Sanzgwe, Amarasu Nilo Amarasu Nilo Amara, Agendera Kumuvudu Kwa Amarasu. O Sanzgwe, Iji Pimoche Emewe, Nijanama Kumiliabiri Kuri Milongu Naani. Alibzo Bzele, Kana, Ngufuzi Waziri, Mumutima, Iji Ewo Heliza, Amarasu Meza, Uchewi Tanduka Nyeomobiri. Niziri mo, Uma Ziku Yo Heliza, Alibzo Bzele, Nga, Stirol, Nadiya Stor. Iyo Lelo, Ijo Jipimocha, Nizem, Ijana Milongu Ne, Kuri Milongu Chenda, Iwa Ufuzi Kuma, Naftubulu Kwa Igu Mufudu Kwa Odasandu Kwa Amarasu. Ibi Pumayuwa Mibari, Haa, Nikoa Mabaru Garagazi Mufudu Kwa Amarasu, Iji Emutimuri Guteira, Kandi Uwa Heliza, Marasu, Sistorike Pressure. Hezro Naho, Garagazi Mufudu Kwa Amarasu, Iji Emutimuri Kuru Huka, Witegura Konjira Guteira, The Astorike Pressure, Haa, Haa, Wa Kwa Ustim, Nibi Heipimo, Mufudu Kwa Amarasu, Umonumukuro, Mufudu Kwa Amarasu, Ugombakuwa Muntijan, Maku Mnyabiri, Sistorike Pressure, Iji Emutima, Urigutera, Kandi, Uwe Heliza Amarasu, Tetsena, Muntijamirongu Nani, The Astorike Pressure, Iji Emutimuri Kuru Huka, Witegura Konjira Guteira, Nibi Nibi, Nibi Sanzge, Mufudu Kwa Amarasu, Ujendu Hinda Guita, Kabitewe Nibi, Nibi Udi Gya Amni, Ubudu Tse, Uwe Shimni, Tchangwa Sujizugowa, Tchangwa Suwaga Itse, Mufudu Kwa Amarasu, Yonjedu, Uwe Ilangyari, Kwa Mutimura Njerugatele, Misandu, Niki Chigutera, Mufudu Kwa Amarasu, Ukabizi, Kichivaza, Wanwensu, Tukunda Kuchivaza. Mufudu Kwa Amarasu, Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.